Estamos de volta com o Balanço Geral, agora 12 horas 11 minutos e agora vamos falar sobre o combate à dengue. A Prefeitura de Aracaju realiza neste sábado um mutirão de combate ao Aedes aegypti no bairro Japãozinho, aqui na zona norte da capital. Eu também acompanhei a ação. Vamos ver. O trabalho começou no início da manhã. O mutirão reuniu vários órgãos do município. Ao todo, 160 pessoas no combate ao mosquito Aedes aegypti. A secretária municipal da saúde acompanhou a ação. O bairro Japãozinho teve um aumento no último Lira de 1,9 para 2,9. Apesar de manter ainda em médio risco, mas nós escolhemos, por conta desse comportamento do Lira, iniciaremos por aqui conscientizando a população, fazendo educação e saúde, fazendo limpeza das ruas. De casa em casa, agentes de endemias buscavam possíveis focos de dengue e orientavam os moradores sobre a importância de evitar a proliferação do mosquito. Dona Magna garante estar sempre atenta. Não deixar nevado, parado, para não encher d'água e vir a dengue, né, gente que está matando muito as crianças. Fora as crianças, os adultos também, né, precisa ter que se prevenir de lixo, né. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, né, se vai orar. 58 agentes de limpeza também foram mobilizados. Eles realizaram capinagem e recolheram objetos que acumulam água. Eles foram orientados à forma correta de fazer as limpezas nas áreas e abordagem nas residências. Tem também uma equipe de educação ambiental preparadíssima para poder abordar os moradores, como também o carro de som nosso, da Insurbe, circulando no bairro, passando as orientações de como proceder nos seus quintais e suas casas. Seu Raimundo aproveitou o mutirão para denunciar que esta casa está abandonada há mais de três anos. É um risco perigoso, porque além dessa sujeira, a cada dia andar, lá na área chega tem água, chega até aquele lima. Porque esse negócio da dengue aí, a gente fica preocupado, pô. Nós todos aqui nas elas, na nossa casa e tudo, e aqui mais de três anos desse jeito. Dados da Secretaria Municipal da Saúde revelam que de janeiro a junho deste ano, 707 casos de dengue foram notificados em Aracaju. Desses, 143 foram confirmados. O mutirão também levou uma mensagem de alerta aos moradores, de que o combate à dengue é uma responsabilidade de todos. Cada cidadão precisa vistoriar a sua casa, seu quintal, fiscalizar o seu vizinho, as casas fechadas, os terrenos baldios, sinalizar para o poder público, para que a gente possa realmente eliminar os focos e evitar com isso o aumento do número de casos e principalmente óbitos. Realmente, todo cuidado é pouco.